Estreando no Shop Mais, Prime Imóveis. Confira as imagens desta loja nova, trazendo um serviço diferenciado para Balneário Camboriú e toda a nossa região. A Prime Imóveis fica no centro de Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 2707, em frente à esquina da Brasil com a 2870. E começando com o pé direito, um imóvel de alto padrão. Eleonora, show de bola, né? Show de bola. É um apartamento de frente para o mar, de quadra para o mar, com essa vista maravilhosa. Nós também temos a vista para o rio. É um apartamento com toda a infraestrutura de piscina, sala de jogos, lan house, portaria 24 horas. E agora, falando do apartamento, é um apartamento amplo, com 160 metros de área útil. É uma sala ampla, churrasqueira, sacada fechada com vidro. E bacana que até o piso, né? Para realmente poder curtir a vista. Exatamente. Porcelanato e toda a tubulação para água quente. Três suítes, muito, muito amplo o apartamento, 160 metros, né gente? É, porcelanato bonito, detalhes em gesso. Agora, a especialidade da Prime, eu estou sabendo que são os preços. É, mais importante o preço. De 1 milhão e 200 mil por 1 milhão e 60. A gente está esperando que você venha aqui e faça a sua proposta. Venha fazer a sua proposta. Avenida Brasil, 2707, no centro de Balneário Camboriú. O site, primeimóveis.com e o fone, prefixo 4733676770. Para brigar com o pessoal da Prime, por um ótimo preço, um ótimo negócio para você. Prime Imóveis.